Olá, seja bem-vindo! Eu sou a Nayara e vou apresentar para vocês as novidades do Acelerar. Aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube para sempre acompanhar as novidades do sistema. Essa semana tivemos três novidades no sistema. A primeira novidade é que agora você tem um ícone de atuações. Por esse ícone você pode pausar ou continuar suas atuações sem precisar entrar no ticket. A segunda novidade é que agora todas as estatísticas do nosso ticket estão alocadas em um único lugar. Informações de SLA, tempo de comentário e etapas de workflow se encontram em um único bloco em seu ticket. A terceira novidade é que agora você pode adicionar no ticket uma atuação ou pode adicionar um apontamento. Ao adicionar o apontamento, você pode fazer por intervalo de tempo, início e fim, ou pode adicionar por quantidade de horas o tempo total do seu ticket. Bem, essas foram as novidades do sistema Acelerar. Muito obrigada e até a próxima!